Essa música se chama Fuzuê, é um shot meio swingado, uma coisa meio biriribaroró Que o meu pai ajudou a fazer a letra, inclusive É uma proposta bem jovem, mas acho que é bem legal, é bem legal Deixa eu tocar e parar de falar, vai E ela tá pensando que eu tô de brincadeira Quando digo que com ela quero um compromisso Tá pensando que ainda sou um menino zoeira Mas o que posso fazer se ela mexe comigo? Deixa pra lá o que é que tem Só quero ter sua companhia Pra poder chamar você de meu bem Amar assim é heresia Deixa pra lá o que é que tem Só quero ter sua companhia Madre de Deus, sei muito bem Amar assim é heresia Ela tá pensando que eu tô de brincadeira Tá imaginando que o que eu digo é besteira Deixa isso pra lá, vem pra cá e para de bobeira Você sabe bem que agora Esta é uma primeira Deixa pra lá o que é que tem Só quero ter sua companhia Pra poder chamar você de meu bem Amar assim é heresia Deixa pra lá o que é que tem Só quero ter sua companhia Pra poder chamar você de meu bem Amar assim é heresia Amar assim é heresia Deixa pra poder chamar você de meu bem Deixa pra lá o que é que tem Só quero ter sua companhia Madre de Deus, sei muito bem Amar assim é heresia 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 Amar assim é heresia